Hoje é 25 de 11 de 2011 e esse biguá está enroscado no anzol aqui no lago do Parque Central. Meu nome é José Carlos Vieira e eu faço parte da associação aqui dos Amigos do Parque Central e nós viemos aqui hoje, domingo 27 de novembro, documentar mais essa situação aqui no parque. Nós já havíamos notado esse pássaro aqui que é um biguá que estava ferido com vários anzóis enroscados. Então infelizmente hoje, mesmo após a gente ter comunicado esse assunto aqui à Prefeitura Municipal de Santo André, a gente está vendo que ele morreu aqui e nenhuma atitude foi tomada. Então a nossa entidade já vem denunciando, usuários já vêm denunciando esse tipo de situação que vem acontecendo aqui no parque, que na verdade essas aves são protegidas por lei, são aves migratórias e esse é o tipo de tratamento que elas estão recebendo aqui. Então a gente está sabendo, a gente já vem lutando contra essa situação, já vem denunciando, só que nenhuma atitude está sendo tomada. A Prefeitura aqui lançou um decreto proibindo a pesca aqui no parque, mas ela voltou atrás. Então esse tipo de situação constantemente está acontecendo aqui no parque. E a gente ficou sabendo inclusive que tem vereadores aí querendo fazer pesca esportiva aqui no parque central. Então a gente acha que eles tinham que ter um pouco mais de carinho com essa questão ambiental, né, não é só a questão aqui, só pensar nesse pessoal que pesca, mas também ter um cuidado com essa questão ambiental, porque esse tipo de situação na verdade é um crime, é um crime ambiental que está acontecendo aqui há muito tempo no parque. Então a gente vem mais uma vez denunciar essa situação. Aqui dia 27 de novembro de 2011, estava caminhando no parque central, meu nome é Miguel e a gente achou essa ave morta aqui, um biguá, pela ação irresponsável dos pescadores que vêm pescar aqui no parque. E eu acho isso uma injustiça, porque, meu, o local é das aves, a água é delas, o pessoal não devia fazer isso com elas. E está tendo direto biguá, biguatinga, frango d'água, marreco, garça, tudo machucado com esses negócios. Então eu queria pedir o pessoal parar de machucar as aves, porque senão a gente tem que saber dividir o espaço, nós e das aves, a gente está tirando espaço delas. A gente continua mostrando aqui essa ave que foi ferida aqui no parque, que acabou morrendo. E o que é um absurdo, que a gente também quer deixar claro aqui, é com respeito à falta de atitude da prefeitura municipal aqui. Porque essa situação, enquanto o pato ainda estava vivo, esse biguá, foi denunciado. Então foi ligado para o 0800, do 0800 foi nos informado que teria que ser passado para o centro de zoonoses. Lá no centro de zoonoses foi registrado um protocolo que é o TLM 24810-110. E o que é pior de tudo, o funcionário lá, parece que é diretor do centro de zoonoses, o Saúl, ainda até gozou da cara da pessoa que ligou lá pedindo auxílio para essa situação. Então esse é o tipo de atitude que a gente vê acontecer aqui em Santo André. É um verdadeiro absurdo.